Quero falar com vocês sobre conexões de pessoas e projetos. Quantas vezes você fica pensando com quem você deve se conectar, que forma que você deve se conectar. Hoje eu estou aqui no Pier de Santa Mônica e quando a gente fala desse lugar aqui, uma das coisas mais famosas aqui é essa roda gigante aqui do Pier. E a nossa vida é igual uma roda gigante. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. O que a gente tem que parar para pensar é, no momento em que você está em cima, quais são as pessoas que você faz com que elas estejam com você, quais são as conexões que você faz isso. E quando você está embaixo, quem que você acha que deveria ser aquela pessoa que está em cima, que pode te puxar. Então é pensar nessa roda gigante, como que você consegue construir as suas conexões, fazer com que elas sejam duradouras. E para isso a primeira coisa que você tem que pensar é no respeito e na dedicação, com aquele contato, mesmo que seja pequeno, com aquele contato com uma pessoa que seja maior, as pessoas precisam de você, as pessoas precisam de mim. E isso são pessoas, pessoas precisam de pessoas. Então pense nisso e pense, mesmo que você esteja lá em cima da roda gigante ou você esteja embaixo, ela sempre vai girar.